Fala aí galera, Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal, peço pra vocês se inscrever, que é mais importante, ativar o sininho de notificações, compartilhar, valeu? Deixar o like aqui no vídeo, se inscreve, valeu? Se você não é inscrito, cara, se inscreve, por favor, né, dá essa moral aqui no canal, vamos fazer o canal crescer, vou deixar o link do meu outro canal aqui embaixo, valeu? Aí só vocês, né, ir lá nos comentários ou então, né, em um vídeo que vocês vão ver no meu outro canal lá, só vocês apertar o link azul, onde vocês vão ver, né, vídeos que eu falo sobre clubes e também até sobre o Vasco, lá no meu outro canal, eu falo sobre notícias, países e etc, entre outras coisas, tudo sobre futebol e países no meu canal Esporte Eslovênia, valeu? Passa lá aquela moral, galera, então vamos falar aqui no vídeo, que é o mais importante, vamos falar sobre, né, uma possível serga luxa, vamos falar sobre sempre Vasco e também sobre salários de jogadores. Bora começar o vídeo aqui falando aqui, cara, de uma informação que veio pra mim, de alguns jogadores que não vem sendo aproveitado pelo Vasco, que a torcida Vascaína não gosta deles e que quer que eles saiam, ó, rapidinho. Rapidinho, começando pelo Bruno César, né, algumas pessoas colocaram aqui que ele ganha 250 mil, pode ser, né, pelo salário que ele ganha, deve ser isso mesmo, 250 mil pelos padrões do Vasco e pelo jogador que não vem jogando bem, tem que ralar, né, ano que vem. Danilo Barcelos, 150 mil, ele ganha bem sim, Barcelos, porra, vê as fotos dele, meu irmão, é, porra, bagulho de ouro, parecendo o MC Robson, tô zoando, então assim, foi até pra Disney, então assim, cara, é um jogador que eu, que eu vou ser sincero, poderia permanecer no Vasco, um bom lateral, não é um jogador ruim, eu deixaria ele no Vasco, mas cada um tem sua opinião. Felipe Bascos, colocaram aqui que ele ganha 60 mil, não sei se é verdade, eu acho que ele ganha mais que isso, Valdívia, 150 mil, Marquinhos, 100 mil, Marquinhos deve ganhar mesmo 100 mil, porque ele é um jogador de nível, patamar europeu, mas que não joga bem, essa é verdade. Claudio Vink, 80 mil, mano, eu acho que ele não ganha isso, deve ganhar também 100 mil, Clayton, 120 mil, deve ganhar, Sidão, 80 mil, eu acho que o Sidão não deve ganhar também 80 mil, deve ganhar também 100 mil, provavelmente. O Erley, 180 mil, aí acertou também no Erley, que claro que deve ganhar isso, então até mais, né, e o Breno deve ganhar em torno de 200 mil, que bem provável que seja. Cara, notando tudo, juntando essa grana toda, o Vasco desperdiça por mês, 1 milhão e 370 reais, isso mesmo, 1 milhão e 370 mil reais, que o Vasco desperdiça por mês, pagando o salário desses jogadores, que não vem nem jogando direito, só o Barcelos quer desclar, mas falando com os outros, o Vasco não vem nem utilizando direito os caras, os caras não vem nem jogando, não vem nem ajudando o Vasco, essa é verdade. Agora aqui, mano, uma informação que veio pra mim, que é sobre aqui, cara, sempre Vasco, cara, porque eu vou falar, cara, soltaram uma informação, dizendo, né, que falta 28 dias, né, para, é, para, 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 para ter, para ter o nome daquilo, galera, para ter votação das diretas no Conselho Deliberativo. Soltou essa informação, eu não sei se é verdade, mas eu pergunto pra vocês, galera, é verdade isso daí, cara, né, soltaram aí, que a Sempre Vasco colocou, que falta 28 dias para ele, para, para, para uma possível votação, né, sim ou não, para uma possível eleições diretas, pergunto pra vocês, vocês que, vocês querem isso no Vasco, eleições diretas, sim ou não, coloca aqui nos comentários, parece que deve, parece que deve acabar acontecendo, mas, antes disso de acontecer, tem que primeiro ser aprovado pelo Conselheiro Deliberativo, que é complicado, meu irmão, sempre, é contra, é sempre o Vasco e sempre é contra nós, corcedores, é impressionante. Agora aqui, vamos falar sobre o ponto, né, mais importante do vídeo que vocês querem saber. Vanderlei Luxemburgo, fica no Vasco? Assim, a informação que eu tenho aqui, né, não é uma das boas, mas também não é preocupante, mas olha, é interesse. Vanderlei Luxemburgo é o plano C do Internacional, afirma a jornalista. Segundo algumas informações do Rafael Flapper, né, é que o Internacional já procurou o Roger Machado e o Thiago Nunes. Os dois treinadores responderam que não irão sair agora dos seus clubes. Com isso, o Internacional parte para o plano C, que é Vanderlei Luxemburgo. A procura do Internacional por Roger e Thiago Nunes, confirma a informação da Rádio Guaíba Oficial, que na semana passada antecipou que o Internacional não ficaria com o Odair Hellman para 2020, e que teria Roger e Thiago Nunes como opções. O Internacional não esperava, não esperava, é, não esperava, né, não esperava era demitir o Odair antes do fim de 19, antes do fim de 2019, né, e vai. Agora o Internacional tem duas saídas. Ou contrata o plano C, que é Vanderlei Luxemburgo, né, que tem essa opção, ou já começa a prejudicar, ou já começa, ou já começa a prejudicar agora 2020. Ou contrata um campão, espera ao final, ou contrata um campão, espera o final, o final da temporada de 2019 para investir novamente em Thiago Nunes ou Roger Machado. Então aí, galera, parece que o Internacional agora vai com tudo para cima do Luxemburgo, parece que o Internacional vai sim fazer uma proposta para ele, para querer contratar e fazer a cabeça do Lucha ir para o Inter e ir para o Colorado. Então, galera, é uma preocupação do Cão, informação não é boa, né, parece que o Internacional não conseguiu negociar com Thiago Nunes, e nem com o Roger Machado, parece que as negociações esfriaram, e com isso, o Internacional já tem o plano C, que seria o Vanderlei Luxemburgo, que vem vindo bem no Vasco, essa é verdade. E que daria muito certo no Colorado, que tem o elenco recheado. Mas, cara, primeiramente, independente se o cara está com salário acrasado, isso também que pode ser um ponto bom para o Internacional, para não é possível sair de salário acrasado, quatro meses de salário acrasado, insatisfação com o amigo do time, com o elenco, eu quero ir com as coisas. Cara, eu acho difícil ele sair, porque ele mesmo, ele quer a palavra dele, ele falou que ele vai permanecer no Vasco, ele mesmo falou que ele quer fazer escola no Vasco, ele mesmo falou que ele quer montar um time bom, um time que possa, um ticaticos para 2020. Ele quer ficar no Vasco, aconselho que o Vasco já abraçou o Luxemburgo, então, assim, eu acho complicado uma possível saída do Luxemburgo, né, cara, essa semana para o Internacional, porque o Vasco também tem jogos importantes, o Vasco é lutando para não cair, então, assim, cara, é complicado esse tipo de informação, mas, João, ele pode ir? Pode sim, a qualquer momento ele pode fechar com o Internacional e falar, vou para o Internacional porque você não está me pagando, está com salário acrasado. Esse pode ser o ponto dele, mas o ponto também dele é que ele não pode sair, qual é o motivo, João? É o time? Não. É diretoria? Claro que não. É nós torcedores, nós abraçando ele, nós ganhando esse espírito de abraço, né, nós ganhando essa moral para o Luxemburgo, mano, esse ganho já quer na cabeça, pô, o cara que quer me abraçando, está dando aquela moral, né, esse cara que não tem preço, vou ficar no Vasco. Então, assim, cara, o ponto crucial é nós, agora, começar a comentar na foto do Luxemburgo, pedir para ele ficar, mano, perturbar ele, porque se nós não fazer isso, se nós não perturbar, o cara vai sair do Vasco. Então, se eu fosse vocês, galera, vamos começar a comentar, vamos começar a falar do xe, fica no Vasco, fica no Vasco, sim, começar a fazer barreira nele, porque, mano, ele vai ouvir, ele vai ver os comentários, esteja comentado e vai querer permanecer no Vasco. Então, assim, cara, é complicado o tipo de informação, mas, galera, é verdade, não é mentira, plano segundo internacional é o Luxemburgo. Quer negociação? Por enquanto ainda não. Tem interesse? Tem interesse. mas ainda não tem nada confirmado, vamos ver aí, eu quero que ele permanece, mas se ele sair, aí é complicado. Eu acho que ele não vai sair, eu acho que ele não vai, porque, cara, o grupo dele já está unido, né, é um grupo muito unido, ele tem muita moral no Vasco agora, o Luxa, né, a Consiga abraçou ele, então acho difícil ele sair do Vasco agora mesmo, antes de um ano, antes de oito meses no Vasco, difícil o Luxemburgo ralar do Vasco, assim. Então, valeu, galera, tamo junto, deixa o like, se inscreve, compartilha aqui no canal, ó, dá aquela moral aqui no meu canal e dá aquela moral no meu segundo canal, valeu? Que eu vou deixar aqui nos comentários, valeu? E aqui na descrição, descrição naquele pix, se inscreve lá, valeu? Então tamo junto por cima deles. Vasco! Um abraço!